É hora de repintarmos a placa, mecânicos. Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não. A Fiona danificou o para-choque. Vamos consertá-la lá dentro. Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Não era pra cola ser verde. Eles devem estar com a cola. Vermelho, rápido, suba no telhado. Oh, vermelho. Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba! Vocês ficaram grudados. Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal. Eu e a Fiona ficamos novinhos. Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Calma! Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Obrigado, verde. Oh, que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Verde! Ufa! Obrigado, verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Ah, bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou bem, verde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não me sinto bem. Oh, não. Hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Está tudo bem? Oh, oh, oh. Ah, que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Oh. 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 Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Ah, já estamos quase chegando, mecânicos. Uou. Alguém jogou lixo na estrada. Ah, ah, lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. Hum, o rastro vai para a esquerda. Ah, é o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe. Eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho! Separaram direitinho? Nós vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan! Abaixe o volume! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Wizzle, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Azul! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Ah! 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 Azul! Rápido! Pressione o botão! Ah! 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 Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Oh! O que foi, Verde? A Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Verde? Olá, Gecko! Oi, Cat! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham! Valeu, Cat! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a verde! As vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Prontinho, Eric! Seu braço está novinho em folha! Mecânicos! O que estão fazendo? Ah, entendeu! Estão procurando um tesouro pirata! Ah, os espólios! Que barulho foi esse? O Eric encontrou uma coisa! Talvez seja... Um tesouro pirata! O que será que é isso? Ah, amarelo! Pode não ser ouro! Mas ainda assim pode ser um tesouro! Um tesouro pirata! Ah, é um carrinho de mina antigo! Mas... Falta alguma coisa! Ah! Uau! O Eric achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro! Aproveitem, mecânicos! Oi, galera! Sou eu, Gekko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Não! Deve estar aqui, em algum lugar! Você é tão morto, bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko! As pistas estão lamacentas! Por isso, já abrimos o lava-rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava-rápido do Gekko! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Ahá! Viva! O lava-rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gekko! O dia está ensolarado! Por isso, o vermelho vai para o telhado! Ele está instalando os novos painéis solares! Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem! Olá, Bob! Olá, Bob! O que houve? Você está imundo! Sendo que eu te lavei ontem! Ha ha ha! Tudo bem! Veio ao lugar certo! Ativar lava-rápido do Gekko! Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob! Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos! Tudo pronto! Já pode voltar para a estrada, Bob! É isso que está te sujando! Seu motor a diesel já está velho! Hum! O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar! Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gekko! Tararatatiru! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! E a sua irmãzinha, a Molly! Vamos ajudá-los! Olá, Max! Olá, Molly! O gira-gira está enferrujado! Tudo bem, Molly! Vamos dar um jeito nisso! Vejam! É a família Caminhão! Olá, Caminhão Bebê! Está precisando de ajuda com a pipa? Hum! Acabei de ter uma ideia! Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto! Agora testaremos o meu plano! Prontos mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, senhor Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso lava-jorto! Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Não! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho! Ah! 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 Você está bem, senhor Weasel? Eu nunca estive melhor! Isso é bom! Opa! Não limpou aqui! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Oh! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certo, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Hehehe! Pelo trabalho, Timmy! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Ha-ha! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Tududududu! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa, não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade! E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco! Relaxa, Tilly! Não precisamos de turco para vencer! Você nunca me decepciona! Pronto, Gekko! A corrida começará quando a luz ficar verde! Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Tilly! E eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro! Ela vai combinar muito com o meu relógio! É isso aí, Tilly! Mantenha o ritmo! Ativar o modo turbo! Não pare, Tilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel! Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente! Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gekko! Tchau! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? É isso aí! Veja só o meu dente novo Ele é de ouro e é tão brilhante Saiam da minha frente, latas de lixo Gecko, veja só o meu novo... Meu dente de ouro Onde ele está? Ele foi tão caro Muito bem, mecânicos Obrigado por trazer o parabrisa Prontinho, Bob Já pode ir Mecânicos? Podem levar o parabrisa antigo embora, por favor? Achei! Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul É uma colher de pau Deve ser a caminhão bebê Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel O guincho eletromagnético Como é que desliga? Ah! 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 Essa não! Ah! Minha nossa! O senhor Weasel ficou preso no guincho Está tudo bem, Gecko Você poderia desligar o guincho Girando aquele parafuso ali Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal Ah não! Mecânicos! Eu sei, mamãe recicladora Tenho que desligar o guincho Mas não posso usar nada de metal Ah! Já sei! A colher de pau Acalmem-se, amigos Não esquentem a cabeça Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira Ah! Isso não vai funcionar Ah! 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 Vocês estão bem? Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Tchau! Vem, Azul Está na hora de dormir Boa noite, mecânicos Boa noite, mecânicos Oh! Bobby O que faz aqui a essa hora? Essa não Você quebrou a roda Eu posso trocar Mas Será em silêncio Ufa! Essa foi por pouco Não, 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 não Prontinho, Bobby Boa noite. Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Oi, pessoal. Estamos atualizando o lava-jato pra que ele solte tinta. Pronto, mamãe caminhão. Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar. Hum... O que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Não! Hum... Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Hum... Essa não! O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum... Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso. Ah! Ai! Ah! Hum... Espere um pouco. O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Tu, 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 tará. Tu, 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 tu. Ah! Como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh! O fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, verde! Santa chave de fenda! Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, verde! Ainda contarei uma história. Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Uhul! Uhul! Oh! Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa Chave de Fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Fique tranquilo! Uh! Pega! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Olha, Vermelho! A Kert está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Kert! Olá, Gecko! Olha só! A Keri e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Keri! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não tem problema! Vamos, Helena! Vermelho, aperte o botão! Vamos! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Turu-turu-turu! Turu-turu! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Turu-turu-turu-turu-turu! Oh! Acho que temos clientes! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe! A Mamãe Recicladora! E a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos. Eca! Não, verde. Isso não é um dente. Cuidado, amarelo. Procuramos em toda a garagem. Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Feliz Halloween, pessoal! Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem. Acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween. Ah, essa não! Alguém roubou as abóboras do Trevor! Quem seria tão malvado no Halloween? Vamos ajudá-la a encontrar suas abóboras, Trevor, já que terminamos de decorar a garagem. Venha ver. Nossas celebrações acabaram tão rápido. Parece que temos um ladrão de Halloween. Venha só e dá uma olhada. Minha casa assombrada é da pesada. Calminha aí. Vai custar um balde de doces de cada. Hum? Ah! 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 Não, Sly! Seu arco de abóboras desastrada! Não! Ah! 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 Parece que a Carrie está encrencada Vamos, Azul Barry está com problemas Nos leve até lá Chave de fenda assombrada Nós vamos tirá-lo daí, Barry Valeu, Azul Você é o meu cavaleiro salvador da pátria Vai, vai, Barry Me ajuda, Keco Eu te ajudo, Sr. Weasel Se você prometer devolver todas as coisas que roubou Tá bom, eu prometo Prontinho, Trevor Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween Ah, eu odeio abóboras Não tem graça Tchau, pessoal Feliz Halloween Azul Azul, cadê você? Olá, pessoal Hoje estamos aqui fora Porque a escada da Fiona está travando Ela é muito comprida Vou aproveitar para checar seus pneus Azul Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, Vermelho Vou pegar a chave inglesa Minha nossa Não se preocupe Já vamos tirá-lo daí Verde, amarelo Peguem um cobertor Tive uma ideia Vermelho Quando eu disser pula Você pula Tá bem? Pronto, pula Oh Azul É hora de ser o herói Está pronto? Três Dois Um Vai! Tudo bem Pegaremos vocês Ufa Você salvou o dia azul Um viva O nosso herói Vem cá, super mecânico Vamos consertar a Fiona Nos vemos em breve Tchau Você está certo, Verde É um incêndio Mas parece que é a Fiona O caminhão dos bombeiros Está a caminho Ah, não A mamãe e o bebê caminhão Estão brincando de corrida Eles estão fazendo tanto barulho Que não estão ouvindo A sirene da Fiona Tiana É hora de colocarmos Uma sirene mais alta em você Vamos mecânicos Vamos colocar sirene nova da Fiona Certo? Você precisa de som Inhão Inhão Bem alto Pronto Toque a sirene Toque a sirene, Fiona Isso não está certo Parece uma campainha Vamos sentar de novo E esse parece um rugido de dinossauro Nós precisamos de um Inhão Inhão Agora sim Mas o som precisa ser muito mais alto Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo Talvez algo do tipo funcione com a sirene Isso é o que eu chamo de um alto Inhão Inhão Tchau Fiona Obrigado por visitar a oficina do Gecko Olha, o Dylan chegou Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas Vamos lá, mecânicos Hmm, entendi Ele age por conta própria Darei uma olhada Terei que trocar o pistão Essa alavanca pausará o problema Agora vou buscar um novo pistão Isso deve resolver o problema Como foi que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso Ah, tudo bem Já se divertiram Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho Pronto, mecânicos, terminei Podem testar o escorregador Construído com o pistão velho do Dylan Bem-vindos à garagem do Gecko Estamos instalando nosso sistema de alarme Hã? Há alguém com problemas Vamos lá, Tilly e o Guincho Vamos lá, Tilly e o Guincho É o Eric O Eric, a escavadeira Ele esbarrou em uma pedra Vejam Ele quebrou a esteira lagarta Hã? Ah Azul Eu sei que a chuva é assustadora Mas preciso de você Consegue ser corajoso? Ah, não alcanço E sou muito grande para entrar ali Ah Essa não Temos que ser rápidos Acho que a barragem vai transbordar O azul consegue passar por baixo Mandou bem, azul Está sendo corajoso Essa não A barragem está rompendo De pressa Muito bem, azul Encarou seus medos Olha só Um arco-íris Isso é tudo por hoje Tchau 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 Tchau